Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! Canta! Canta, Tuiuti! No swing, no swing, no swing! Vamos lá! Cadê o boi, o morgueiro, o morgueiro, Tioia! Meu Tuiuti! Não tem medo de carenta, braço, boi, na capeta Tu está no Pará! Meu Tui! O morgueiro, o morgueiro, o morgueiro, Tioia! Meu Tuiuti! Não tem medo de carenta, braço, boi, na capeta Tu está no Pará! O mar! O mar de defesa de ventania Foi transgênios, pescarias e o barco naufragou Nóis, moscada, cravo e guarias O caminho para as dicas da história Feito o soro O marinheiro se perdeu na madrugada O morgueiro correu para o carapé A curuminha entoou uma doada De ponta-feira, de ponta-feira, de afogado no Nuremberg E nesse encontro, em subiu o oceano A grande ilha, que motivo, carimbó Dizem que bichos ainda falam com humanos Há muitos anos na ilha de Marajor Onde vai, a cura, de ponta-feira, de ponta-feira, de ponta-feira E o povo falou que pisa, esse chão do Parauara Já no peste da armazena, vai embora essa canção Das cantigas da vovó Opa! Do tempo da capitão Ela, 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 canoelos de pissor, morena Ela, 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 mas precisa de sodor Ela, 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 canoelos de pissor, morena Ela, 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 mas precisa de sodor Voporá, 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 voporá Cadê a dor? Cadê o pão? Cadê o pão? Cadê o pão? Cadê a dor? Cadê a dor? Opa! Opa! Vamos juntos! Opa! 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 Alô, Mestre Magão! Alô, Superção! Alô, Mestre Magão! Alô, Mestre Magão!